Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Laura Mota, o canal é de vocês, fique à vontade, vocês façam o que vocês quiserem. Hoje eu vim aqui, gente, fazer a resenha dessa base, a base da Mari Maria. Vocês já ouviram falar naquela ruivinha, toda sardentinha, linda? Então, essas bases aqui são dela, é lançamento, ela fez pouco tempo, e eu vim aqui porque eu tava numa curiosidade imensa de saber como que é essa base, se ela é boa, se ela realmente cumpre o que promete, se a Mari não meteu louca, tá entendendo? E vai lá, assiste, tá bom? Veja como surgiu essa transformação, veja os prós, o contra, o que eu gostei, o que eu não gostei, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim, tá bom? Vocês me ajudam muito, então se inscreve, dá o seu like, deixa comentários se vocês tiverem dúvidas de qualquer coisa que eu vou responder com muito prazer, tá bom? Não esqueçam de ativar o sininho que fica aqui em cima, ó, porque toda vez que eu fizer vídeo, vocês vão ser os primeiros a receber as notificações, as novidades que tem no canal. Então, bora ver o resultado e bora ver o que eu achei dessa base. Então, meus amores, bora começar. Eu já fiz a higienização da pele, passei esse Nivea aqui, tá? E o Farsali, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o testinho pra vocês verem, né, a resenha, se vocês vão curtir. Eu gostei da base, tá, gente? Mari Maria. Essa aqui que eu vou usar em mim é a cor Canela. Eu vou fazer a pele e vou fazer a iluminação também com a base pra vocês verem, tá? Vou estar usando dois tons mais claros pra iluminação e essa tonalidade aqui que é da minha pele. O que eu gostei dessa base? Eu testei ela antes, tá? Pra vir falar pra vocês. Eu gostei porque ela tem uma cobertura boa pra caramba, tá? Não curti essa forma aqui de passar, porque eu gosto mais daquela forma, sabe, de espirrar. Igual perfume, então. Eu gosto daquele esborrifadorzinho pra base. Sei lá. Acho que é por falta de costume, sabe? Eu sempre compro bases que são assim. Então, eu acho assim bem melhor, mais prático. Aqui tem que fazer assim. Depois você vem com a esponjinha, da forma que você preferir. Ou o pincel. Eu quis fazer esse vídeo conversando com vocês pra vocês verem, né? Até pra eu falar o que eu curti na base, o que eu não curti e tudo e tal. Mas ela tem uma cobertura muito boa. Até porque a Mari, ela gosta daquela cobertura, né? Aquele rebocão, como ela fala. Então, você espalha a quantidade que você acha, né? Que você vai usar na pele. E depois tu vem ou com a esponjinha ou com o pincel. Ou vou vir com o pincel, tá bom? E vou mostrar pra vocês o resultado. Gente, olha o acabamento que ela dá. Isso eu só vim com o pincel, tá? Agora eu vou vir com a esponjinha pra dar uma batidinha. Pra dar uma uniformizada, sabe assim? Eu achei a cobertura dela bem bacana. Ela é bem mate, bem sequinha. Então, eu gosto muito disso porque a minha pele é extremamente oleosa, Jesus amado. Tipo fritar coxinha, isole, quibe. Então, minha filha, essa é a minha pele. Extremamente oleosa. Então, eu curti ela. Olha, cobriu sim, porque eu tava cheia de imperfeições na pele. Olha essa pele. Eu gostei muito dessa base. Aí, você consegue construir camadas também, tá? Se você quer deixar uma pele bem mais pesada. Algo bem mais sem, tipo, nenhuma marcaçãozinha de nada. Então, você consegue construir várias camadas com ela. Então, isso é bacana, tá? Como eu falei com vocês, eu vou fazer toda a pele com essa base, tá? Essa é dois tons mais claro. Essa aqui é o caramelo, que eu vou fazer a parte da iluminação. Pra vocês verem também que dá pra usar ela como corretivo. Que eu achei super bacana. Nessa base foi isso também. Que você consegue usar ela somente como corretivo. Ou se você quiser base também, fica o seu critério. Eu já vou aproveitar pra mostrar pro povo que dá pra fazer tudo. Produto bom é produto assim, né, gente? Gente, que tu consiga fazer ele de várias formas. Aqui, no queixinho, um tiquinho aqui. Um tiquinho aqui. Tu viu? Ela rinde bastante. Achei isso também bem bacana. E bora esfumar essa cara aqui. Porque a gente vai ficar assim, parecendo uma palhaça patatinha patatara. Pelo amor de Deus eu vá. Pra vocês verem a cobertura da base também como corretivo, tá? Ó, pra vocês terem noção pra ver como que fica. Eu acho que fica bem bacana. Eu gostei também dela como corretivo. Fica algo mais fraco, mas não fica aquela coisa tão forte, tão pesada. Então, pra quem quer uma make mais leve, mais tranquila, fica bacana, tá? Agora eu vou passar o quê? Pó translúcido, né? Porque senão, gente, se é pretinho, a gente vai cumprimentar o povo. O povo vai ficar tudo pretinho também. E se for branco, não vai ficar legal. Branco com metade pretinho. Então, bora passar o pó translúcido pra selar? Agora vamos ir com o contorno, né? Porque senão a gente tá parecendo o Michael Jackson ou o Gasparzinho. Tá sem cor nenhuma. Nessa cara. Então, vamos... Dar uma corzinha, né? Porque senão vai achar que morreu. De misericórdia. Vamos fazer esse contorninho. Afinar essa cara larga. Que ninguém merece. Bora. Deixar esse rosto magérrimo. Fino. Ultra slim. E, meus amores, o contorno tá pronto. Já tirou, né? Aquela cara de... Branca. Desbotada. Agora vamos pra essa sobrancelha abençoada que Jeová nos deu. Mas olha pra vocês verem. Gente, minha pele, ela transpira muito. E ela transpira no nível assim, pra vocês verem que... Até eu me maquiando, eu transpiro. Se movimenta, né? Lógico. Tá bem calor. Eu tô aqui com o Inglide. Essa bola enorme que, quando a gente liga, aquece. Então, assim, eu estou transpirando. E mesmo assim, a pele continua o quê? Sequinha. Então, esse é um ponto muito positivo dessa base. Eu já usei ela pra ser o dia todo. E eu usei ela principalmente no dia que eu fui fazer fotos. Que eu fui fazer um ensaio. E estava... Não estava muito quente. Estava abafado. E nesse de troca de roupa, bota a roupa. Tira a roupa, bota a roupa. E faz pose, faz isso. Faz aquilo. A gente fica com aquele jogo de luz no rosto. Então, assim, transpira muito. Então, eu achei ela extremamente, sabe? Mate. Bem sequinha mesmo. Eu gostei da fixação dela. Eu cheguei em casa e eu estava da mesma forma que eu tinha ido. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Muito importante. Quando a Mari fala que ela é mate mesmo. Que ela é bem sequinha. Realmente, ela é bem sequinha. Então, acreditem, tá? Porque antes de fazer essa resenha, eu testei ela. Eu testei num dia que foi extremamente movimentado pra mim. E eu gostei bastante. Gostei bastante mesmo. É 30 ovos por apenas 10 reais. Vocês estão ouvindo o carro do ovo passando? Então. O carro do ovo. Maquiagem devia ser expressamente. Daí eu conto. Porque é só Deus. Mas eu gostei. Ela realmente promete o que fala, tá? Ela cumpre, né? O que ela promete. Quer dizer... É, curti muito. Ó, pra vocês verem. Fiz a base, a iluminação com ela. Eu curti, curti mesmo, tá? E agora eu deixei pra essa sobrancelha, tá? Porque ela tá uma caca. Então, meus amores. Esse é o resultado. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Gente, eu não gravei o passo a passo do olho, sobrancelha, tudo. Porque senão ia ficar um vídeo muito extenso. E não é essa a intenção que eu quero. O que eu vim aqui falar hoje é sobre a base. O que eu achei. O que eu curti. Os prós, os contras. Como eu falei pra vocês. Eu gostei muito. Ela tem um aspecto... Dá pra você fazer tanto rebocão. Quanto uma pele mais suave, mais neutra. Isso vai dar quantidade de produto que você for utilizar no seu rosto. Ou no rosto do cliente, qualquer outra pessoa. Eu gostei bastante. É o que eu falei pra vocês. Eu achei ela muito sequinha. Bem mate. Entendeu? Então, assim. Eu gosto muito em produtos dessa forma. Com essa formulação. Porque, como eu falei pra vocês. A minha pele é extremamente óleo. Óleo. Sabe aquela poça de fritar pastel de domingo na feira? Essa é a pele da Laura, coleguinha. Então, eu fiquei super fãzinha. Eu fiquei apaixonada. Realmente, a Mari. Ela não mentiu no que ela falou do produto dela. Ele é um produto incrível, assim. Preço acessível. Ele é da... Você encontra nos sites. Ou na Sephora. Direto na loja ou no site da Sephora. Porque foi a Sephora que fez esse lançamento. Como eu mostrei pra vocês. Essas foram as duas que eu usei. Elas são de acrílico. É um tipo de plástico. Sabe? É um plástico bem resistente. Que pode cair no chão. Não vai quebrar. Tá? O que eu falei pra vocês. É que eu não curti muito a fórmula dela. De usar. Mas eu acho que é por falta de costume. De eu não usar assim sempre. Sabe? Usar assim mais corretivo. E não base. Eu usei pra iluminação a canela. É. Canela. E pra passar no... Não. É. Cadê? Não. Passei no rosto a canela. E pra clarear. Eu usei a caramelo. Que eu fiz a base. E o corretivo. Com elas duas. Elas vêm nessa caixinha aqui. Que eu achei muito bonitinha. Não sei se dá pra vocês verem. Dá aqui ó. Mari Maria aqui. Tá vendo? Então. Ela vem nessa caixinha bonitinha. Eu comprei direto na loja da Sephora. Mas vende também no site. Na loja não tinha tanta... Tantas cores. Porque... Como... É... Saiu agora há pouco o lançamento. O pessoal falou que não ficou. Que todo mundo comprou. E levou tudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Tá bom? Eu fui muito sincera em falar pra vocês. Se eu gostei ou não. Até porque... Se eu venho aqui fazer resenha de alguma coisa. Porque realmente eu curti. Ou então é porque realmente eu não gostei. Mas assim. Vai também... Varia bastante de pele. Né gente? É... Cada pessoa é um tipo. Cada pele é uma pele. Então... Na minha... Pela minha pele ser extremamente oleosa. Gostei sim. Curti. Tô aqui falando pra vocês. De peito aberto. Gostei mesmo. Tô recebendo nada pra isso. Tá? Mas pras pessoas que tem curiosidade. Que querem comprar. Mas tem medo de arriscar. Eu não tenho medo gente. Eu prefiro comprar. E não dar certo. Mas eu tenho a certeza de tipo assim. Mano. Eu comprei e não funcionou. Ou eu comprar. E ser um machado maravilhoso. Então assim. Eu não tenho medo de arriscar não. Ah. Você vai comprar. Você não conhece. Compro. Sim. Compro. Se eu tenho... Se eu tenho a graninha. Eu vou lá. Eu compro. Eu faço teste. Isso também serve pra comida. O povo tem mania de ficar sempre na mesmice. Na mesmice. E as vezes tem produtos. Com a mesma qualidade. Mas em conta. E como você fica sempre na mesmice. E você tem medo de arriscar. As vezes você não muda por causa disso. Então é bom a gente testar. O que você tiver condições. Que tiver o seu alcance. Pra você testar. Testar sim. Procura usar tudo. Pra você saber o que é bom pra tua pele. O que não é. Não fica sempre no mesmo produto. No mesmo produto. É bom a gente ter outras opções. Até em questão de tudo. Na vida. Não ficar só na... Ai. Eu só como passada de carne. Não. Meu filho. Vai pesquisar. Vai comer de brócolis. Vai comer de carne seca. Muda. É bom essa mudança. E eu vim aqui pra falar pra vocês que eu adorei. Achei muito, 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 muito maravilhosa. Tanto em questão da base. Quanto usar ela como corretivo. Tá? E espero que vocês gostem. Não deixe de curtir. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever no canal. Tá bom? Se inscreve. O comentário de vocês é super importante. Abaixo desse vídeo pra mim. Tá bom? Vou saber se vocês estão gostando. Ou não. Se vocês estão curtindo ou não. E desde já. Obrigada. 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 Valeu. Beijo. 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 Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.